E você vê como é que são as coisas, né? O próprio Gabriel Vasconcelos, olha, que abriu o placar depois do passo do Matheus Cassini. 1x0 pro Corinthians. A gente tinha visto aí o gol que o Gabriel Vasconcelos havia perdido. Depois, o Rana vai chutar a bola na trave. A gente tá vendo toda essa jogada aí, ó. E aí a bola vai sobrar mais uma vez no bate-rebate pro Gabriel Vasconcelos ali na entrada do Caldeirão, que fez o segundo gol do Corinthians. Os dois gols do Gabriel Vasconcelos que classificaram o Corinthians pra próxima fase da Copinha.